Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Está aí Deus nos concedendo mais uma semana de bênção. Quero desejar que o Espírito Santo esteja com todos e dizer a vocês que continue tendo cuidado. O nível do coronavírus em Nova Xavantina voltou a subir de novo. Estamos perdendo, continuamos perdendo pessoas queridas. Então vigia, meu irmão. Nós permanecemos com a igreja fechada, mas buscando o Senhor e orando, porque nós temos que ser servos de Deus, não é só dentro da igreja. A igreja somos nós. Amém? Vigia, não pare de orar, não pare de estudar a Bíblia. Busca o Senhor. Busca o Senhor porque nós estamos precisando. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos. Que todos tenham um bom dia. Hoje eu estou pedindo oração para mim, viu? Eu estou com febre, garganta doendo, tossindo, escarrando e aquela dor na pele. Eu estou aqui no hospital com o doutor Oswaldo fazendo os exames. Aí a pressão está alta e meio-dia mais ou menos vai estar pronto o exame. Fiz o exame do coronavírus também, aquele do nariz. E seja o que Deus quiser, Deus é quem toma conta da gente. Eu creio que pode ser só uma gripe, mas meu olho envermelhou que os dois está igual o braço. Nunca vi que está esquisito e correndo água, aquela coriza no olho. Mas eu estou tranquilo. Só ora por mim. Tá bom? Deus abençoe. Dizer para vocês que eu peguei o resultado do coronavírus agora. Estou, o teste deu positivo, estou com o coronavírus. Mas a vida da gente, ela fica na mão do Senhor. E a decisão é dEle. Vamos continuar firme, continuar orando por mim. E eu estou aqui firme, alegre. Não estou passando muito bem, a pressão subiu, está ruim. Mas eu não creio que a hora que o Senhor quer me levar. E se Ele quiser também, eu estou pronto. Vocês continuam a obra, tá bom? Deus abençoe a todos e orem por mim. E evita de ir lá em casa agora, esses dias, viu? Vamos ver o que que acontece. Mas fica todos com Deus. Não estou assustado não, tá bom? Irmãos, o nosso pastor não aguentou não. Jesus recolheu ele e eu estou no funerário.